Douglas Fernandes já tá comigo aqui de volta e vai contar essa história tim-tim por tim-tim. Pô, volta custoso lá em Trindade, Douglas. Exatamente, viu, Branquinha. Inclusive, você vendo as imagens, nota aí que o local é totalmente insalubre, né? Um local ali sem muita higiene ou praticamente sem nenhuma higiene, onde esse gado acabava chegando. O rapaz, ele fazia o corte, né, da carne e revendia para comerciantes da região de Trindade. Mas quem vai dar mais detalhes pra gente, porque esse aí foi uma denúncia anônima que chegou para o pessoal do Batalhão Rural, é o capitão Cleiton, que tá aqui do meu lado, que vai dar mais informações pra gente. Ô, capitão, quando vocês chegaram lá, vocês encontraram uma realidade bem assustadora, né? Boa noite. Boa noite, Douglas. Boa noite a todos. Ô, Douglas, realmente é uma situação muito assustadora que nós encontramos no local. As equipes do Batalhão Rural, a partir dessa denúncia anônima, e ainda, vale ressaltar, com o apoio da Agrodefesa, nós conseguimos chegar até esse local, esse frigorífico clandestino, com várias carnes ali, moscas, em situação muito insalubre. No momento que vocês fizeram a abordagem desse suspeito, ele estaria comercializando ali produtos para uma segunda pessoa, né? Isso. No momento da abordagem, tinha um veículo próximo à residência, também carregado com carne clandestina, né? E ali ele fazia, já estava fazendo a entrega desse produto para ser comercializado na região. Capitão, explica pra gente, como que ele conseguia esse gado? Então, é importante ressaltar, Douglas, que o Batalhão Rural, há algum tempo, vem desenvolvendo ações na região de Trindade. Está tendo muito furto e roubo de gado na região. Nós acreditamos que esse cidadão faz parte de uma quadrilha, que ele, dizendo, na versão dele, ele compra esse gado do produtor lá, por um valor mais barato, ele abate esse gado no próprio local, leva as partes desse gado para a sua residência, e ali ele faz cortes comerciais e vende para açougues na região. Agora, para o consumidor final, é difícil identificar esse tipo de carne, né? Porque ele vai na base da confiança com a açougueira. É, justamente. Na verdade, o consumidor, ele vai pela questão do valor da carne, né? Nós temos que atentar que um preço muito atrativo dessa carne pode estar vindo, o animal pode ser de má procedência. Então, esse animal ali pode ser produto de roubo ou de furto, pode ser também um animal que não tenha condição sanitária de abate, pode ser um animal que esteja doente, pode estar machucado, e aí é feito abate no local, sem qualquer higiene, sem qualquer condição sanitária. E a circulação de mercadoria ali era constante, né? É, nós apreendemos, você provavelmente vai visualizar nas imagens, uma caminhonete carregada de carne. Então, há uma circulação, nós temos anotações desse cidadão aí, com vários animais que foram abatidos e comercializados. Inclusive, nós visitamos açougues da região e constatamos que os proprietários desse açougue já vinham comprando a mercadoria dele. Então, ele cometeu pelo menos uns dois, três crimes aí, mas quem vende também comete algum tipo de crime? Comete, quem vende também comete crime de contra-saúde pública. Porque ele pode estar introduzindo no mercado uma carne sem procedência sanitária e isso pode causar mal ao cidadão, né? Inclusive, a agrodefesa foi no local e esse material foi todo destruído, né? Esse material foi apreendido pela agrodefesa e foi inutilizado. Olha, capitão, muito obrigado pelas informações aqui, você, mais um Mendonça, né? E fica a dica aí, né? Como foi uma denúncia anônima, vocês estão aí com o canal de comunicação aberto com a comunidade. É, justamente. Nós temos um serviço também reservado, que nós fazemos o cruzamento de dados, principalmente roubo e furto de gado na região, que nós conseguimos aí chegar nesses açougues, toda uma rede que compõe essa organização criminosa. Barato demais ou desconfie? Desconfie. Barato demais ou barato sai caro. Obrigado ao senhor, Branquinho. Agradeço a toda a equipe, Douglas, e tem aquela questão, né? Além de você não saber a questão do abate, como é que foi condicionada a carne, tem outra coisa. O animal, né, ele precisa ali de remédios, aquela coisa toda. Início tem a carência. E aí, se é abatido dessa forma aí, muitas vezes não é respeitada a carência, tomou o remédio semana passada, foi abatido, vendeu a carne de tabela, você vai consumir isso aí. É uma questão muito complicada e acaba que a gente fica na mão ali do açougueiro de confiança. Por isso que é importante você ir no estabelecimento que você conhece a procedência, que é coisa boa.